O link para a plataforma... Fala, Techers! Hoje eu tenho uma dica muito legal para vocês, que é a plataforma de certificações profissionais do eMaster. Nesta plataforma, você pode tirar certificações de boas práticas em PHP, JavaScript e Ruby. No futuro, vamos ter aqui também a certificação de boas práticas de WordPress, HTML5 e Python. Quando eu digo nós, é porque eu sou o PO desta plataforma. Então, eu estou trabalhando muito para trazer cada vez mais recursos interessantes para os desenvolvedores do Brasil. O mais legal é que é tudo de graça. Então, é só entrar, criar a sua conta e fazer o exame. No futuro, além dessas três outras tecnologias aqui, o WordPress, HTML5 e Python, eu quero também subir certificações de Angular, Ionic e React. Então, eu quero deixar isso aqui de um jeito que faça sentido para os desenvolvedores e programadores brasileiros. Só com tecnologias que são realmente utilizadas nas startups, nas empresas que estão aqui no nosso país. E é super legal. Fora a certificação, você ainda tem uma pequena rede social de programadores onde você pode ver quem já se certificou e em qual das linguagens este profissional é certificado. Para criar a sua conta é super simples. Você só precisa entrar com as informações de nome e e-mail, criar uma senha e já era. Sua conta está criada. Depois que você cria a sua conta, você ganha um perfil aqui dentro da plataforma. E é nesse perfil onde você pode pôr o link para o seu GitHub, para o seu LinkedIn, além das suas skills, que são os seus conhecimentos. E depois, quando você consegue passar no exame da certificação de boas práticas, você ganha um badge que você coloca aqui, que é um selinho. E fora isso, você ainda tira um certificado que você consegue conectar com a sua conta do LinkedIn e compartilhar na sua rede. É uma forma bem legal de você mostrar o seu conhecimento para o mercado nacional e até mesmo para o mundo, porque você conseguiu tirar uma certificação de boas práticas. E as questões não são fáceis, porque são de boas práticas. Então tem um monte de pegadinha ali e foram profissionais altamente qualificados que fizeram as provas, que fizeram as questões que você deve responder, o exame em si. Então é muito complicado, mas vale muito a pena. Por isso que na hora que você entra aqui na plataforma, você vê as pessoas que estão certificadas e elas têm orgulho de terem tirado este certificado, esta certificação, porque é muito complicado. Depois que você acessou, criou sua conta, colocou lá seu perfil, suas skills, você só precisa escolher em qual linguagem você quer tirar a sua certificação. Você pode tirar em todas elas ou em apenas uma, aí fica a seu critério. É só escolher. Depois que você escolhe, você vai para uma página onde você tem algumas informações importantes. Você tem o tempo de duração, então você tem 40 minutos para fazer a certificação de PHP, para responder todas as perguntas. você tem que ter um nível avançado de conhecimento na linguagem, porque, como eu falei, é uma certificação de boas práticas. Então tem um monte de coisa ali que no dia a dia muita gente esquece. Então é importante que você dê uma estudada. Fora isso, você vê que é grátis, como eu já falei, então é gratuito, você pode fazer a sua certificação, não tem custo nenhum. E aqui ele ainda mostra quantas pessoas, quantos profissionais foram certificados no último ano, porque a certificação vale por um ano e depois você precisa renovar, porque daí vem novas questões, vem novos dados. Então é importante que todo ano você tire uma certificação nova. Então no último ano foram 472 pessoas profissionais certificados na plataforma. Isso aqui só em PHP. Tem o pessoal de JavaScript, o pessoal de Ruby também. E descendo um pouco a tela, você vê os profissionais que foram, que estão certificados. Daí para fazer o exame é super tranquilo. Você vai clicar no botãozinho que você quer realmente fazer a sua certificação. Você vai digitar nessa tela o seu e-mail e o seu CPF. E nessa tela você tem mais algumas informações sobre o exame, sobre a prova. Daí é bom que você leia para não ficar na dúvida. E depois é só clicar no botãozinho iniciar exame. A partir deste momento, você tem 40 minutos para responder as 20 questões. Lembrando, para conseguir tirar o seu certificado, para você se tornar um profissional certificado na plataforma, tem que acertar pelo menos 80%. E aqui é super tranquilo. Você viu a primeira questão e falou, hum, essa eu não sei. Você pode pular para a segunda. Ah, essa também não sei. Você vai para as próximas e depois você volta respondendo. Daí você vai lá, vem a pergunta, vem aqui e fala, opa, essa aqui. Clica de novo. Volta para a primeira. E fala, ah, agora eu acho que é isso aqui. E assim você vai respondendo as perguntas e vai tentando tirar os seus 80% para no final você ter o seu certificado. O exame, assim, a parte de fazer o exame é super fácil. Só que tem aqui um negócio, 40 minutos. O reloginho não para, ó. Está aqui. Então, você tem que ler com atenção. Às vezes é bom ter um bloquinho de notas do lado para você escrever de novo a pergunta. Ele vai te mostrar ali algum código. Daí é legal que você pegue, veja esse código e veja se faz sentido e qual das respostas é realmente a correta. Por exemplo, aqui tem um código. A abstração é um dos pilares do design de software orientado a objetos. Você vai ler a pergunta. Daí aqui, a hora que você vê o código, é legal que você, de repente, faça o código ali no papel e fala, opa, peraí, o erro está aqui, o erro está ali. E responda corretamente. Porque parece fácil, mas não é. Apenas 28% dos profissionais que tentam tirar essa certificação conseguem. Olha só que legal. Olha só que moral você vai ter caso consiga ser um certificado aqui na plataforma do eMasters. Então, eu recomendo que você acesse esse endereço, que você veja as provas disponíveis que estão hoje na plataforma. E também crie o seu cadastro e use isso como uma ferramenta para melhorar o seu currículo. Porque, olha só, se apenas 28% das pessoas que tentam conseguem, olha que moral você vai ter se estiver entre elas. O link para a plataforma de certificações está aí embaixo na descrição. É o primeiro link da descrição. Caso você tenha feito o exame, deixe nos comentários, me dá um feedback. Ah, foi muito difícil, foi muito fácil. Ah, não sei. Ah, eu fiquei em dúvida nessa questão. Para a gente trocar uma ideia mesmo, para eu saber se foi legal a sua experiência. E caso você tenha conseguido o certificado, comenta também. Deixa aí o link para o seu perfil, que é muito bacana. Que outras pessoas, outros programadores, outros desenvolvedores possam ver que você conseguiu. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho